Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na Steamcraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na Steamcraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Olha, tem alguém ali, será? E aí, irmão, tem alguma novidade aí? Qual é teu nome, irmão? Eu vi um travéco numa loja de roupa perto da prefeitura Qual é teu nome aí, Castelo? Como é meu nome? Você que tem que falar seu nome, irmão Que você que tá chegando até mim Fala, Edmão, quem é aqui comigo? Tá me procurando por quê? Não, pô, eu queria falar que eu estive aqui num particular, velho Particular, né? Dá pra tirar uma dúvida, pô Levanta a mão, levanta a mão Opa! Que delícia, cara Levanta a mão, rapaz É o que eu mais gosto Deixa eu tirar teu celular aqui Ai, eu já tô sem celular Entra dentro do outro carro Vai, do outro carro Beleza Vamos, irmão Do outro lado do carro, vai Do outro lado, porra Vai pro outro lado do carro Calma, parceiro Vai pro outro lado do carro, vai Vai pro outro lado do carro Você é corajoso, hein? Peraí que eu vou botar uma corda aqui na tua mão Amarrar aqui no painel Pra que não faz gracinha Pode ficar tranquila Aqui não tem gracinha não, irmão Como que é o teu nome, irmão? Meu nome é Zé Bostola, irmão Zé Bostola Isso Mas aí, meu nome é Jão, pô É Jão, né? Jão Ninguém Beleza, Jão Ninguém Gostei, velho Gostei da piada E aí, coisa da fita, velho Esse cara que tá aí atrás aí, é teu amigo, hein? Não é ninguém Não conheço, não Não tá comigo, não Eu tava sozinho Do jeito que você me encontrou Eu tô aqui É, né? Zé Bostola, irmão Peraí de que, irmão? Tu? Eu Eu Trabalho num lixão Sou catador de latinha E aí? Catador de latinha Isso Meu pai também era catador de latinha, pô É, massa Você Trabalho com reciclagem Não, não Ele catava latinha pra acender as petas, entendeu? Ah, entendi, irmão E aí, qual é a tua, irmão? Tá me rendendo? Tá me levando pra onde? O que é que tá acontecendo? Vamos dar um rolê, pô Vamos dar um rolê, pô Vamos dar um rolê, né? Minha mão tá doendo, velho Então você tá ferindo minha mama Não, pô Não, pô Relaxa que eu vou passar uma pomadinha aí depois, entendeu? Ah, pomadinha, né, parceiro? Passa Você é bem delicado, né? Não, pô Trato bem meus amigos, pô Trato bem meu amigo, cara Ah, amigo? Entendeu? Tranquilo que é meu amigo, pô Tem uns homens que ficam me perseguindo às vezes aí, entendeu? Só às vezes, né? Todo dia eu também não Ah, interessante Achei que você trabalhava no circo Circo, pô Sacanagem, né, pô É, no circo picolino Eu conheci um rapaz lá Que tinha uma chubisca Você já sabe o que é isso Já viu falar em chubisca É o quê? Já viu falar, uma vez eu ouvi você falar em chubisca Chuspisco O que porra de chuspisco é esse, pô? Você chupa e eu pisco Tô louco Pense no louco, irmão Você é bem curioso, né, parceiro? Pelo menos eu já sei em alguma parte de você Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Eu gosto Não, você vai falar aqui com a vovó Aqui, tá? Olha Vai, que delícia Mais um escrita Uhul Sai do carro aí com a mão na cabeça Sai do carro Vou por uma fauna Vai cuidar muito bem de você Tá certo? Interessante Tá ficando interessante É pra ir pra onde? Clipa, clipa Eu não vou nem me estressar Pra onde? Dentro do banco, né? Ah, dentro do banco Vamos fazer o quê aí? Tá ficando interessante o negócio Vem aqui, meu amor Fica aqui Aqui no meio aqui, ó Meu amor Vem aqui Vem aqui no meio aqui, ó E aí tu vai pegar e vai sentar Aqui no chão Bem bonito E pleno Nossa Tá ficando interessante Ô, chupisco Senta aí, chupisco Senta aqui, ó Tá Tá precisando de água, hein, amor? E aí, por que tanta arma apontada pra mim? Eu não vou fazer nada, não, criaturas Podem ficar tranquilos comigo Meu amor Não tem paciência, tá certo? Vou botar uma Vou botar uma Moldaça na sua boca, tá certo? Hum, vovó Mafalda Você é bem feinha, viu? Só clipa Já coloquei Já coloquei aqui, tá? A moldaça Tá na boquinha, meu anjo Climpo Climpo Eu sou climpo Não quero nem me esquecer Ó, você vai ouvir bem direitinho A vovó Mafalda Agora, tá certo? Vai passar isso O dinheiro que você tem Você viu que a vovó Mafalda Já sabe Tá certo? Ligeiro Não precisa Não precisa Isso, casa aí Passa, passa o dinheiro Ligeiro Vai, que delícia Mais um inscrito Eu vou tirar a moldaça aqui Bem rapidinho Você fica falando muita merda A vovó botar o cano na boca Tá certo? Pronto, tirei Que merda Me respeita, viu? Logo falando, viu? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fulano Passa logo Vai, vai Que lindo direito Tá falando aqui Passa o dinheiro Toma seu dinheiro aí Dona fiosa Aí, obrigada Obrigada Tá certo? Vou botar a moldaça aqui de volta Tá falando demais Não tem paciência não Salve, tamo junto Caralho, tu fala demais, menino Cala a boca Tá ganhando uma dança aí, irmão Vou botar, vou botar Minha cereca Vou botar na tua cara Pra tu calar a boca Tá certo? Não tem paciência não Tira 60 anos de Sem lavar Não tem paciência não Calar a boca Agora eu vou amarrar suas mãos, tá bom? Meu amor, pera aí Vou dar uma amarradinha aqui Pronto Pega, amiga Pega a boquinha dele Deixa eu tirar essa mordaça aqui rapidinho Vou te tirar Nossa, que negócio é esse, velho? Achava que era menina Mas tem um bagulhão ali Que pacote é esse aí, velho? Vamos, vamos tirar Cruze, misericórdia Ah, meu amor, tô segurando Tô segurando Tô segurando Tira, tira, tira Outra é fedorenta, mano Tem quantos anos você tomar banho Com esse Bilal fedorento aí? Misericórdia Meu amor, meu amor, meu amor E também vem me falar Que tem 60 anos Sem tomar banho Ô, que Bilal fedorento Meu amor, acabei de te falar Meu amor, meu amor Meu amor, só pra te falar Tira essa bilonga da minha frente aí, velho Cara, olha Olha, olha a minha cara, meu amor Você tá sem língua, meu amor Eu achei que era mulher, velho Mas não é mulher, não O que é que você tá falando aí? Você tá sem língua Eles tiraram nada Não vi faca nenhuma aí Vocês tão delirando Tão usando droga Não, tu não viu a faca na tua cabeça? Vocês tão usando droga Eu tô vendo É eu que tô usando droga Vocês esqueceram de usar cueca Eu vi A outra se abaixa bem na minha frente, velho Meu Deus do céu Que girambona Misericórdia Meu Deus do céu Que pacote feio É melhor você me botar venda E por cima um saco preto na cabeça, mano Porque eu não tô vendo isso Pelo amor de Deus Só clima Climpa Que eu não quero me estressar Ai, meu Deus do chato Já viu o nome mesmo Que tá na internet? Ai, meu Deus do céu Pega outro cara Pega outro cara Pega outro cara Você vai matar quem? Que você vai matar Tenho certeza que você vai matar? Olha a boca Pintoqueira de arroz Eu tô colocando a mordaça na tua boca Você tem certeza? A mordaça na tua boca, meu amor Meu amor, pode levantar aí Caladinho Pode levantar aí Que a gente vai me... Levanta aí, meu amor Levanta aí Levanta aí Que pra mim acabou pra ti, meu amor Tem Pode me seguir aqui Obrigado pelo carro, meu amor Entra aqui, moço Pode entrar aqui Tu vê um monte de gente mascarada no lugar Velho, na armada Tu vai e entra Amiga, ahn Pode entrar aí, meu anjo Entra na sua porra, desgraçado Vai, miséria Não, mas já já leva Tchau, meu amor Te fode aí, caralho Tchau, meu amor